Antes de começar esse vídeo, quero convidar vocês para conhecer o meu site altairplay.com.br Onde ouvindo mangás, HQs e livros, confere lá, olhar não custa nada E se você comprar alguma coisa, me ajuda demais Eu também estou no Mercado Livre, na Shopee, todos os links estão na descrição desse vídeo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair, eu trago para vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou mostrar esse carinha aqui, Famicom Twin Que é um console um pouco obscuro aqui no Brasil Algumas pessoas ainda não conhecem Mas ele foi muito famoso no Japão, que é o país de origem É uma junção aí do Famicom, que a gente conhece, o Nintendinho Com o Disk System, aquele sistema de leitura de disco Que a Nintendo lançou ali no final dos anos 80 Que é bem interessante, bem peculiar Os disquetes eram pequenos assim como esse E aí vários jogos foram lançados nesse formato aqui de disquete Onde você usava o lado A e o lado B para carregar alguns jogos Então tem essa fita magnética, esse disco magnético aqui dentro O cabeçote lá dentro fazia a leitura E carregava o jogo, que era um sistema bem tecnológico para a época Era bem interessante Mas hoje em dia você não encontra esse drive de disquete funcionando Você tem que sempre abrir, fazer a manutenção, trocar a correia dele Que essa correia aqui, compra na internet também Você substitui a correia Nesse caso aqui eu já fiz a troca da correia Já fiz o elemento do cabeçote Mas infelizmente o disco não funcionou Esse daqui é emprestado, ele é de um amigo E aí ele me emprestou também sem saber se funciona Porque é muito comum esses disquetes, pessoal Tá com defeito, viu? Como é um disco magnético Qualquer campo magnético um pouco mais forte Se ele ficar exposto à luz Ele pode apagar os dados que tem no disco aqui, né? Então é realmente um pouco complicado O ideal seria testar aí um disquete Que tem 100% de certeza que ele funciona, né? Que ele já funcionou em algum outro leitor Mas aqui no Brasil é muito difícil encontrar esse tipo de disquete Então eu não consegui ter 100% de certeza Que a unidade aqui de disquete está funcionando Se toda manutenção, limpeza, tudo certinho Se está trocado certo Só que na hora de carregar o jogo, o jogo não carrega Então se vocês notarem Ele vem com já dois controles embutidos, né? Como o Famicom tradicional E assim como o Famicom também O Start Select é só no primeiro controle Tem o controle de volume no segundo controle Que é pra microfone, né? Alguns jogos específicos tem essa função E aqui tem a parte que você encaixa os controles Certo? Mostrando aqui pela frente do console Vocês vão notar que tem um botão de Reset O botão ninguém desliga Tem o botão de Eject do cartucho aqui E a chave que é aqui que vai ativar o modo do disquete Se isso aqui estiver abaixado, o disquete não carrega Quando você levanta aqui Ele trava automaticamente aqui o cartucho Você não consegue colocar E aí você habilita aqui a parte do disquete Eu vou abrir aqui o console, pessoal Vou mostrar pra vocês Esse console aqui ele veio com alguns problemas Eu consegui solucionar todos eles Graças à ajuda do meu amigo Eric Muito obrigado, Eric, pela força Mano, se não fosse você Eu não teria conseguido nem fazer esse console ligar Ele me deu a dica da fonte Da plaquinha interna que tinha um probleminha lá Não era nada sério Mas era uma coisa que eu não saberia resolver sozinho Eu agradeço demais aí o Eric pela força A fonte original, essa daqui, pessoal Ela tinha um defeito aqui no conector, né? Então eu consegui abrir essa fonte aqui Ela é parafusada, felizmente, né? Ela não é aquela de encaixe Então deu para abrir sem quebrar Lá dentro eu consegui cortar o fio E vender aqui e ficou perfeito Aí que era uma questão mesmo Que ele veio torcido esse cabo aqui Então ele estava dando mau contato Então a fonte está 100% Certo? A especificação da fonte A fonte funciona 100% A parte de cartucho também, pessoal Estava funcionando 100% Ele tem esse detalhezinho aqui em cima Se vocês notarem Alguma coisa bateu aqui, ó Então alguma coisa caiu aqui, enfim Ele não tem outros sinais De amassado ou quebrado Então o que indica que ele provavelmente Não caiu no chão Eu acho que alguma coisa pesada Caiu aqui em cima E aí ele amassou aqui essa parte Do detalhe da Sharp, né? Que é a Sharp que fabricava esse console Então é realmente É uma pena, né? Ele deu uma prejudicada aí Na estética do cartucho Do console Eu vou abrir para mostrar para vocês, pessoal Como é por dentro E vou abrir também a parte do Disque System Para vocês verem Como eu fiz a mudança lá Da troca, né? Da correia Pessoal, eu já tirei os parafusos aqui São sete parafusos Então eles são bem espalhados São parafusos grandes Assim, ó Que levaram a placa De fora a fora Vamos virar aqui com cuidado Dar uma sacudida Para ver se caem todos Já que é quase tudo aqui Ah, e tem essas entradas laterais Aqui também, ó Essa daqui Eu sei que é daqueles controles adicionais Que você pode conectar aqui Já essa aqui Eu realmente não faço ideia do que seja Uma saída aqui, parece Se alguém souber que saia daqui Essa daqui Dá uma dica aí nos comentários Vamos levantar a tampa aqui E aí vai ter um chicote Aqui preso Que é só puxar aqui Cuidado Vamos ver Aqui está preso A visilinha aqui E ela saiu Vai só tirar com a ricatinha De repente não estragar nada Deixar aqui de lado E aí está, pessoal A placa principal do console Aqui está a placa da parte de cartucho Tem um mecanismo aqui de eject Foi essa plaquinha aqui Que deu o defeito, pessoal Quando eu recebi aqui Estava com defeito Tinha uma solda fria No conector da fonte E aí o Eric me ajudou A fazer as medições Lá com o multímetro Foi facinho de arrumar Felizmente era só uma trilha Era só uma solda fria Foi só refazer a solda E voltou a funcionar 100% Ele não tem mais nenhum outro defeito Funciona tranquilamente É só realmente a parte do disquete aqui Que eu fiz todo o alinhamento Troquei a correia E infelizmente Eu não consegui fazer funcionar Provavelmente o problema É o disquete, pessoal Como eu falei Eu não tenho outro para teste Isso aqui é emprestado Na verdade O amigo meu que me emprestou Ele também não sabe se funciona Só que ele recebeu em um lote Ele nem tem o disc system Então é realmente difícil saber Se está funcionando Mas, cara Normalmente o defeito É em disquete O leitor Quando você faz o alinhamento Troca a correia Ele vai funcionar Certo? Vamos tirar aqui a parte do leitor Eu mostro para vocês O que foi feito Quando eu troquei Que realmente Como eu estava falando Com o Eric Não tinha como gravar vídeo Ao mesmo tempo Ele estava fazendo Uma videoconferência Ele estava me ajudando E aí foi E não teve como gravar Esse processo aí Deixa eu tirar a contra-chave Aqui que ela tem Aí fica mais fácil Então vai ter quatro parafusos aqui Acho que vai balançar um pouquinho A câmera aí pessoal Que está apresentando O suporte aqui É bem chatinho de tirar pessoal A parte que tem o elástico O antigo A cinta antiga Porque ela despedaça Ela resseca e despedaça E gruda na parte Do leitor Então é realmente Trabalhoso para tirar E eu demorei Cara Acho que uns 30 minutos Vários cotonetes Com álcool isopropílico Para limpar Então foi realmente Bem difícil Mas eu consegui limpar Ficou limpinho A correia serviu muito bem Ficou certinha E não tive problema Só realmente Essa questão aí Que eu precisaria Arrumar um outro disquete Para testar Então vamos tirar aqui O conector Vai precisar de um pouco De jeito aqui Nem força Vou puxar aqui de lado Aí Saiu Então isso aqui é o leitor Pessoal Ele não está faltando Pino não É assim mesmo Não está faltando Pino ali É desse jeito mesmo Então fiquem tranquilos aí Pode ver até Aqui no conector aqui Não sei se a câmera Vai chegar Vou tentar levantar Aqui tem Como se estivesse faltando Que é justamente Igual está ali Para você não correr O risco de colocar Do lado errado também Então não está faltando O pino Ele é assim mesmo Vou deixar um pouquinho De lado aqui A parte do console E vamos nos concentrar Aqui No que foi feito Então aqui pessoal Na parte de baixo Se vocês notarem Tem três parafusos Esse quatro parafusos Ele fica na placa Não precisa tirar Você vem aqui Com a chave E aí já vai dar Para ver Exatamente Onde está A correia nova Tirou aqui E aí tirou aqui E aí tem mais um Pronto Tiramos todos E aqui ele levanta Ele sai aqui Então vocês estão vendo A correia já está aqui Essa é a correia nova Tanto que se eu girar O mecanismo aqui Giro o mecanismo aqui A polanha também roda aqui Então a parte da correia Está corretíssima Foi feito certo Conforme as orientações Do Eric Deu tudo certinho E funciona como deveria Tanto que lá dentro Se eu tirar essa parte De cima aqui Eu não vou tirar Porque aqui é uma parte Um pouco mais complicada Tem umas molas aqui Aqui eu já mexi Então eu não vou Tirar de novo Mas se você movimentar Essa parte da polanha Aqui de baixo Esse carro aqui Vai movimentar Para frente e para trás Então isso indica Então isso indica que o mecanismo Está funcionando certinho É só alguma questão Realmente do disquete Pessoal Precisaria de um disquete Que tenha 100% de certeza Que funciona Certo? E é basicamente isso E também é feito O alinhamento do cabeçote Que eu vou tirar Para vocês verem Aqui onde que está E eu explico para vocês Como que alinha Caso vocês peguem algum aí Já sabem como fazer Aqui eu já fiz Então só vou mostrar aqui Como é feito Então essa parte da frente Aqui você remove E aí o que é indicado Vocês terem aí Uma chave allen Aquela chave em L Ou então a chavinha torque Que aqui no caso É que eu tenho aqui Chavinha torque Porque o cabeçote Aquele cara que está no meio ali Esse daqui Ele tem um parafuso nele Esse aqui Esse cara do meio aqui É o cabeçotinho Ele é como se fosse um motor Ele que vai fazer girar o disco E esse cara aqui Ele tem uma chave ali E aí você gira aqui Para ele ficar de frente Então está vendo Que ficou de frente ali Aquilo ali é um parafuso Então o que tem que ser feito Você precisa afrouxar o parafuso Coloca essa chave Lá no meio Afrouxa para a esquerda Um pouquinho Não tudo Senão vai soltar a peça inteira E aí aqui embaixo Aqui embaixo Tem que estar alinhado Da seguinte forma Deixa eu mostrar aqui Deixa eu girar aqui Está vendo esse buraquinho aqui Esse buraquinho Tem que estar alinhado Com isso aqui Exatamente alinhado Com isso aqui Aqui no caso não está Então seria mais ou menos Isso aqui Esse é o alinhamento correto Então você vai lá Nessa parte aqui da frente Afrouxa ele Gira Essa polona aqui Até alinhar aqui Fica alinhado aqui E aí você vai lá E aperta O parafuso O parafuso fica de frente Para fora E é assim que é feito O alinhamento correto E é assim que faz funcionar E é assim que esse amigo meu Arrumou vários Disque System Então assim Não é uma questão realmente De um funciona Outros não Todos vão funcionar Pessoal Só a questão é Realmente do disco Eu precisaria ter um outro disco Aqui para testar isso Um outro 100% funcionando Para poder fazer o teste final Mas basicamente É isso daí Bom pessoal Já fechei aqui Então eu vou colocar Vou montar tudo de volta E aí eu mostro para vocês Como ele funciona certinho A gente testa novamente O disco Mostra para vocês O erro que aparece Que é o erro tradicional De problema de leitura Quando não consegue ler o disco O disco está em algum problema Beleza? Então é só fazer o processo inverso É bastante tranquilo Essa parte lateral aqui De preferência Você usa uma chave Philips Que tenha o imã No parafuso Para não ter dificuldade E o resto É só fechar a tampa E é bem tranquilo mesmo Beleza? Pessoal Já montei aqui o console Está tudo certo E eu achei aqui Um pedacinho Da correia antiga Olha Olha o que acontece com ela Ela simplesmente Esfarela Então se você Receber a oferta De alguém vender Algum Famicom Twin Nunca aberto Etc Tenha a certeza Que você vai encontrar Isso aqui dentro A correia vai estar danificada Não tem o que fazer Todas as correias Do Twin Famicom Do Disc System Elas se deterioraram Elas ressecaram E ficaram desse jeito aqui Então todas Você vai precisar Fazer manutenção Nesse caso aqui Como eu falei Como eu mostrei Eu já fiz É só uma questão Agora de eu arrumar Um disquete Que você já funciona Para poder fazer o teste Beleza? Eu vou mostrar para vocês Agora ele funcionando Pessoal Entrando aqui Eu vou tentar filmar Com uma mão só Para dar aqui O game ligado já Vamos testar Que seja alguém aqui O Chesterfield Ligou aqui De primeirinha Já está Balíssimo Funcionando Deixa eu só ouvir o som Tá aí Parte de cartucho Pessoal 100% testado Funcionando certinho Já Vou dar o start aqui Só para vocês verem O jogo rodando Normal Tudo certinho Agora vamos testar A parte do Disc System Que é realmente O probleminha Que está A dúvida Então vamos no eject Aqui O eject Saiu E a gente liga aqui Com a chavinha Para cima Vamos dar Uma ligada Ele pede o disquete Vamos inserir aqui O disquete Lado A Para cima Que é esse caso aqui Lado A Vai ter um A Aqui em cima também Lado A Ele põe ali Olha Ele faz o barulho De que está lendo Fica no load Ele vai voltar Com a mensagem De erro Olha lá Esse Disc trouble É problema No disco Vamos tirar Vou tirar Colocar de novo Está escutando Está tentando ler Mas os arquivos Desse jogo Provavelmente Estão apagados Ele não consegue Encontrar É desse erro De problema No disco Beleza Então é isso aí Pessoal Era isso que eu Vou mostrar para vocês Esse console aqui Pessoal Comprei para venda Ele está vendo No Mercado Livre Está também no OX Se vocês tiverem interesse Os links estão aí Na descrição Para dar conferida Se quiser uma compra direta Fora das plataformas Entre em contato comigo Que consiga um desconto legal E aí vai o console Com a fonte original É muito importante A fonte original Pessoal Porque a fonte Ela tem a voltagem Correta Se vocês notarem Deixa eu focar a câmera É 7.6 volts Uma fonte Tem que ser nessa potência Senão não funciona A parte do disk system E a parte do cartucho Então é importante Comprar com a fonte original Que é o caso aí E aí eu mando Um joguinho Multijogos de brinde Para quem quiser Testar a parte de cartucho Só um disquete Que eu não tenho como mandar Porque eu não tenho um disquete Esse daqui Como eu falei Ele é emprestado Um camarada meio Então eu não consigo mandar Ele junto Então de qualquer forma Fica aí O anúncio Para quem tiver interesse Beleza Então se gostou do vídeo Não esquece do like Se inscreve no canal Para comprar as novidades Vou deixar os links Na descrição Se quiser conferir Se tiver alguma dúvida Só manda uma mensagem aí Que a gente vem Beleza Um abraço para vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau